...de todas as nações. Então é tão interessante que você passe em revista no seu coração, como é que meu coração está com Deus? Alguém disse em algum lugar que só existem dois tipos de pessoas. Pessoas, missionários, ou campo missionário. Ou nós somos pessoas que Deus pode usar para alcançar outras pessoas, ou nós somos pessoas que precisam ser alcançadas pelo reino de Deus e pela glória de Deus. Tem vergonha, não tem problema nenhum, você está em muitos lados. A questão é você estar consciente disso e permitir que Deus faça aquilo que Ele queira fazer na sua vida. Amém? Então assim, Deus nos dá o privilégio. Essa revista aí, hoje ela é, ela tem, ela é eletrônica, inglês, português, espanhol, e vai para os quatro cantos da terra. Eu estou fazendo, eu estou fazendo parte do grupo, mais um grupo de WhatsApp, que são dos ex-alunos da turma da Escola de Missões que a gente participou nos anos 2001, né, ou 2001? 2001. 2001. Então tem pessoas em tudo quanto é parte do mundo, na África, na Ásia, na Europa, e o pessoal, olha o Léo, olha o Léo, olha o Léo. Mas não é o Léo, é a palavra do Senhor chegando. Amém, Jesus. Outra coisa tão interessante é que nós temos ali livrinhos, né, talvez você precisa do seu coração abençoar, ou você tenha vontade de que alguém com quem você convive seja alcançado pelo reino de Deus. Então nós temos livrinhos ali, mensagem, né, dois reais, né, às vezes você está querendo crescer na fé, você está querendo mensagens que edifiquem, com assuntos diferentes, então a gente tem ali, na nossa tenta da bênção, né, livros que podem ser usados para evangelizar, para o crescimento da fé, mas a editora Profetizando Vida, ela parou de produzir durante um tempo, de editar livros. E agora, ela retornou com esse livro do pastor Márcio, o reino entre vós. O reino entre vós. Jesus fala que o reino de Deus, ele não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ele também fala que esse reino, ele não deseja se manifestar de fora para dentro, mas de dentro para fora. Vira para o senhor, meu querido, se você pensa que Deus quer mexer só do seu lado de fora, se você está muito enganado, ele quer começar do lado de dentro. Amém. Amém. E esse é um instrumento tão interessante, né, o investimento que você faz na sua vida espiritual, nesse ministério da igreja também, é de 20 reais, tá certo? Preço simbólico aí, e, né, você deve ser uma bênção, você deve ser uma bênção nesse sentido, né, meu coração está muito alegre, porque, né, ontem na noite nós tivemos uma reunião aqui, né, Antônio, tão tremenda, sim, a glória a Deus, se você não veio, você deixou de receber, né, eu derreti a orelha dos irmãos, eu falei, gente, vem, 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 participa, né, não fica assistindo suquercínio na sua casa, né, nem sei se existe mais suquercínio, existe? Aqueles filmes lá, à noite, né, então, assim, não fica, vem, principalmente você que dá conta de vir a pé, né, não precisa pegar ônibus e tal, ontem foi tão tremendo, né, não que o pastor Léo tenha problema de autoestima, a casa cheia, a casa vazia, a casa, não, né, mas ontem os jovens da juventude, né, Lagoinha e Minas Lândia estiveram aqui e ministraram uma peça de teatro tão, tão, tão impactante, tão forte, né, tão forte, né, e veio gente demais, e veio criança demais também, as crianças ficaram assim, não aguentaram nem respirar, né, por causa da peça de teatro, não aguentar aquela coisa toda, né, foi uma benção de fato, hoje de manhã nós já tivemos a reunião, e nós queremos crescer assim, nós queremos crescer assim, né, toda oportunidade que você tiver, não falte, não falte, né, Então, daqui a pouco a gente quer, para poder dar crescimento ao povo na palavra, a gente vai começar em agosto, com a graça de Deus, né, trazer lições de EBD, semana passada eu perguntei, quem sabe o que é EBD? Quem sabe o que é EBD, gente? Escola Bíblica Dominical, o negócio é tão desconhecido, que claro, quem sabe o que é, né, Então, são séries de estudo, para você conhecer a Bíblia de fato, o que o livro tal, o que o apóstolo Paulo tinha no coração, o que ele escreveu a carta para aquela igreja, o que são pátria evangélicos, aqueles livros lá de êxodo, como é que foi? É isso, né, então a gente está orando para implantar isso, e você leva, nos ajudar a orar, estamos escolhendo os materiais, as pessoas que vão estar participando disso, né, e você que fica lá na sua casa, assistindo, aí, então, o Senna já morreu, né, assim, corrida, Fórmula 1, não sei o que, futebol, sabe, vendo se a ração do cachorro está velha, está nova, vem para a igreja de manhã, né, começa o seu dia, assim, sendo uma bênção, amém? Outra coisa é que, você, minha irmã, que teve dificuldade de se assentar, levantar, ou fazer qualquer movimento assim, tem estado, assim, um pouco triste, meio pedra, meio tijolo, e etc, nos sábados de manhã, né, cara, sábados de manhã, de 9 às 10, a gente está tendo um momento de saúde aqui, para as mulheres, né, exercício, e tal, dicas, né, de saúde, suco e oração, e bênção, você deve vir, tudo isso aí, não são programações para encher linguiça, mas para edificação do povo de Deus, edificação do povo de Deus, amém? Tem alguém que tem algum recado? Tem um recado, viu? Eu lancei um recado agora, tá, vou lançar um recado agora, então, domingo que vem, o pessoal da mídia, e do louvor, tem um encontro comigo, há 5 e meia, amém? Amém ou amém? Dá para ser? Tem algumas coisas que a gente precisa alinhar, para poder abençoar melhor o povo de Deus, e a gente precisa dessa conversa, vai ser rápida, amém? E amanhã, segunda-feira à noite, reunião com os supervisores, amém? Amém! Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, o diabo não presta, e nós é mais ou menos, vamos chegar, né? Gente, nessa hora, também, como parte do nosso corpo, ah, sim, vem cá falar, vou falar em programações, oportunidade de bênção, de comunhão, né? A supervisora, Lidina Alva, a paz do Senhor e a igreja, gente, olha, dia 29, nós vamos ter aqui a nossa festa cálculo, que não vai ser cálculo, né, Atório, nossa festa da alegria, e eu quero contar com todos vocês, ok? Eu já tenho que compartilhar com a Laura, que ela está fazendo os convites, bem bonitinho para nós, e cada célula vai trazer uma coisa de porrinha, tipo assim, a nossa pode ficar com aquela gentinha, a do Antônio ali pode ficar com o caldo, a da Laura ali pode ficar com... muito bem, né, Laura? É, eu já mandei recado para a célula lá da Lagoinha, para trazer os... as coisas de bebê, o suco, e assim, vocês ficam bem à vontade, vai ser tudo gratuito, mas sim, cada célula vai trazer alguma coisa, ok? E que vocês fiquem à vontade. Aleluia, né, gente? A gente é igreja, e assim, nós não somos mais freguês, uma vez que a gente se aproxima de Deus e da Palavra, Deus quer nos usar, Deus quer que nós nos tornemos íntimos, sejamos abençoadores, encorajadores uns dos outros, e a sua cabeça não é para ficar... lá fora, a sua cabeça é para poder ficar nas coisas que são do alto. Amém? Onde Cristo está assentado, é o que o apóstolo Paulo fala. E uma das maneiras é a gente incentivar a nossa comunhão. A gente incentivar, a gente regar, e a gente participar da nossa comunhão. Então, todo o tempo que você tiver para poder participar, você não participa ainda de um GC, de uma... a gente também chama de CERA, que são grupos de estudos bíblicos dos lares, de crescimento e etc. Participe na semana. Você que ainda não fez maturidade, treinamento, os cursos, venha, a gente está ali ministrando. Amém? Então, como parte do nosso culto também, chegou a hora de a gente oferecer um pouco daquele muito... um pouco daquele muito tempo,